E aí pessoas, tudo bom? Bem-vindos ao meu canal. Eu vou mostrar pra vocês dessa vez a pintura que eu fiz nas minhas calotas da Kombi. Ela veio com as calotas, mas eu não gostava, na verdade. Essa daqui era a única cromada que eu tive que comprar que faltava, mas ela veio com três brancas. Depois eu vou mostrar pra vocês. Daí o que eu fiz? Pra não ficar uma cromada e as outras três brancas feias, arranhadas, eu peguei e tive a ideia de pintá-las. Daí eu tinha feito já alguns experimentos, algumas coisas com esse tom de tinta que é imitando o universo, assim, um céu, uma coisa que eu acho bem legal. E gostei, deu certo, eu comprei os sprays e pintei. Então, basicamente, né, se vocês têm curiosidade pra saber como chegar naquela cor ali que eu mostrei da minha calota, eu usei o branco, né, primeiro de um fundo branco em todas as calotas. O azul, daí vai mesclando, jogando, e o vermelho. Quanto, claro, quanto mais vermelho você botar, mais tom de vermelho fica. Quanto mais tom de azul botar, mais azul fica. Agora, o segredo é ir misturando as três, jogando um pouco de branco no meio também, pra ir ficando aquele tom ali tudo bem homogêneo, bem misturado as três. Vou mostrar pra vocês como que ficou aqui na Kombi, olha só. A roda dela é verde, deu esse destaque bem bacana. Essa daqui já era a calota branca, que nem eu falei pra vocês, né, ó. E o outro lado, ó, ela ficou assim, né. Não tem segredo, né, é só ir misturando os tons que ela chega nesse daqui. Bom, pessoas, esse foi o meu vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Quem gostou já sabe, se inscreve, compartilha esse vídeo com os amigos, curte o canal, curte o vídeo. Sempre vai ter novidades, sempre vai ter coisa nova. Eu tô com muitos projetos pra frente, tudo que eu for fazendo, eu vou mostrando pra vocês, pra vocês irem me acompanhando. E se eu conseguir ajudar alguma, seja uma pessoa, eu já fico contente. Porque o YouTube, na minha opinião, é pra isso, é pra gente compartilhar coisas que deram certo, né, e que foram, que deu certo pra mim e que eu acho que pode servir de benefício pra alguém. Valeu, pessoal, muito obrigado. Tchau. Tchau.